OUTA ZASK, MEU DEUS, GUADA UTI Pro ano que vem, guarda UTI pro ano que vem Natal, guarda pro Natal Pega UTI no Natal e come fingindo que é um peru Esse pet de desgraça, de lixo da porra, meu irmão Honra, velho Faz vara da rainha de gelo seu pão Faço quando eu quiser, depois da lâmina do desespero Vem a vara Granger buildando o que sabe, kkkk